Olá, você aí! Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia, e agora eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, o melhor microfone para computador 2019. Esse é um microfone sem fio, barato e tem uma qualidade muito boa, aceitável, para você fazer lives no seu computador, live streaming, onde você quer se mover, não precisa ficar só sentado com o microfone ali na frente do computador, pode andar, se mover, e tem um computador passando ao vivo, transmitindo ao vivo sua live. Antes de começar a falar, se você não se inscreveu no canal ainda, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, clica no botão aqui embaixo, inscreva-se e clica no sininho, para você receber todos os vídeos de tecnologia, de gadgets, de ferramentas, eu mando pelo menos dois por semana para o YouTube. E hoje vamos falar do Fifine. E lembrando, todas as perguntas, comentários que você colocar no YouTube eu vou responder, tá bom? Fifine eu paguei, se eu não me engano, 25 dólares na Amazon.com, comprei dois deles, ele tem um rádio transmissor, para você colocar na cintura, tem um microfone, que essa espuma é um cabeção aqui, tá vendo? Um negócio bem gigante. Só que essa espuma só serve, ó, o microfone é esse aqui, a espuma só serve para o vento, tá? Se tiver muito vento, para não ficar aquele chiado no microfone. Então, coloca a espuma para quando tem vento. Se não tiver vento, você pode tirar, e o microfone fica menorzinho, tá vendo? Está aqui no meio o microfone, tem aqui dos lados também. Vem com esse cabo, vem com esse adaptador, e vem com esse pendrive. para você ligar no seu computador, direto. E aí ele comunica o seu computador, com esse rádio aqui. Tem um QR Code aqui atrás, mais instruções. Então, pegou o microfone, o cabo dele tem uma qualidade boa, é grosso, tá? Isso é bom. Conecto. Aqui. Coloco no bolso isso aqui. Ligo, né? Primeiro preciso ligar. Clico aqui para ligar. Você precisa de pilhas. As pilhas já estão aqui, mas estão há muito tempo. Acho que nem está funcionando mais as pilhas. Ah, ligou, ligou. Está funcionando sim. Coloca as pilhas aqui, liga com o botão de cima, vê a frequência que você quer. Fechou. Coloca no bolso, conecta isso aqui no seu computador, deixa o Windows reconhecer isso aqui, e depois abra o gravador do Windows para testar, para ver se o microfone está funcionando mesmo, está reconhecendo o que você está falando direto no gravador do Windows. Geralmente funciona automaticamente assim. Se não funcionar automaticamente, entre no manual deles e veja o passo a passo de como fazer para conectar o seu computador. Mas geralmente é muito simples, tá bom? Dá uma olhada aí na qualidade do som do Fifine, como ele fica, e como ele fica comparado com microfones de melhor qualidade. Você vê que o custo-benefício não é tão diferente assim. Dá uma olhada. A China, que fez isso aqui, eles estão querendo provar para o mundo que eles podem, que eles têm coisas de qualidade. Então, ainda é o momento, nos últimos 10 anos, nos próximos 4, 5 anos, ainda vai ser o momento de comprar coisas de muito boa qualidade e barata na China. A China ficou muito queimada por vender coisas de qualidade ruim para os outros. Agora já está melhorando, que nem o Japão antigamente. Antigamente ninguém comprava coisas do Japão, era que nem a China. O Japão foi pegando as coisas dos Estados Unidos, diminuindo e deixando com melhor qualidade, até que o Japão virou uma potência em tecnologia. E a China está caminhando para isso. Então o momento agora é de você comprar coisas de boa qualidade em empresas chinesas. de empresas chinesas. É claro que você tem que escolher muito bem o que você está comprando e de onde você está comprando para saber se não vão te passar para trás de alguma forma. Tem muito calote ainda lá e tem que tomar cuidado. Eu indico esse microfone FIFINI Technology, microfone sem fio para computador, o melhor microfone para computador de 2019. Vale a pena, se eu fosse você e estivesse precisando de um microfone para computador, compraria esse aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, inscreva-se agora, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, clica no sininho aqui embaixo também, depois de clicar em inscreva-se tem um sininho para você receber todos os meus vídeos. Eu mando pelo menos dois vídeos por semana com tecnologias diferentes, gadgets, ferramentas web, aplicativos que poucas pessoas conhecem ou que muitas pessoas conhecem, mas que são bons. Faço reviews diferenciados, análises, mostro a tecnologia e dou algumas dicas também para algum desses produtos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui que eu vou responder todos os comentários e a gente se vê no próximo vídeo com mais tecnologia, mais gadgets, mais ferramentas, mais aplicativos, mais websites, mais Tony Ventura, mais tudo, todo mundo. Vamos lá, tecnologia, valeu! Abraço, beijo, tchau!